Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu sou a Giovana do canal Giovana Arte Sem Crochê. Hoje eu vou fazer uma produção de um jogo de banheiro. Eu fiz esses squares aqui, amarelinhos, estão prontinhos. Eu abri esse cone número 6 da Fial Amarelo Ouro para fazer os squares. Este verde água da Fial também é uma sobrinha que eu tinha daquele jogo de banheiro que eu fiz que era verde água com jade e caramelo, que eu já vendi, ficou só o porta-papel higiênico. E daí estou usando aquele verde mesclado que eu estou utilizando aí nas minhas pecinhas. Ele já estava aberto e eu fiz. Então eu quero fazer essa produção com essas cores diferentes que eu nunca fiz. Quero iluminar minhas sobras. Vamos ver se esse verde aqui, água, vai dar para fazer o joguinho de banheiro de três peças. Eu vou fazer agora de três peças, porque ficou o porta-papel do outro jogo. Não que eu não venda separado, mas se a cliente quiser, daí ela me encomenda. Geralmente as pessoas daqui que compram mesmo, né? Então nem arrematei, só fiz eles. Vou lá fazer um joguinho de banheiro econômico, utilizando essas três cores, tudo número 6 e vou usar a agulha 3,5. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Os square, eles vão pesar, para vocês saberem, né? Daí do jogo todo, nós descontamos 71 gramas que é dos square. O verdinho eu utilizei e me sobrou 69 gramas. Assim, eu não pesei quanto que eu tinha de verde, mas gasta bem pouquinho. Eu vou pesar aí o verde água, antes de começar o jogo, ó. O verde água, ele tá com 290 gramas. E o amarelo ouro, eu abri o cone fechado, usei os squares, e tem 566 gramas. Então eu vou lá produzir o joguinho com as três peças, e depois eu mostro para vocês o quanto que eu gastei de amarelo e de verde. Tá ok? Então eu vou lá fazer a minha produção, e depois eu mostro aí para vocês como que ficou. E então, pessoal, eu já voltei, produzi um lindo jogo de banheiro, e vou mostrar para vocês bem direitinho quanto que eu gastei. Bom, como eu havia dito, eu gastei 71 gramas nos square, porque eu fiz primeiro e depois pesei. E o verde, o mesclado, eu não tinha pesado antes de passar ele nas flores, mas ele tem 69 gramas ali. Só que ele já estava aberto, eu já tinha gastado em vários trabalhos, era uma sobra também, e ainda eu tenho 69 gramas de material. O verde água é a sobrinha daquele jogo de banheiro bem bonito que eu mostrei para vocês, com o bico da discórdia. O marrom, relembrando, marrom, verde água e verde jade, que como eu falei no início do vídeo, eu já vendi. Então, era uma sobrinha muito pouca do verde água. Eu tinha 290 gramas de verde água. Tudo contando com o cone, por isso que eu nem tirei do cone. Consegui finalizar as 3 peças, tá? E ainda me sobrou 47 gramas daquele material. Então, quer dizer que eu gastei 241 gramas somente para fazer o jogo. Essa sobrinha eu vou jogar fora? Não. Eu vou guardar, vou fazer uma bolinha de barbante, tipo esse verde mesclado aqui, ó. Porque quando eu fizer um tapete colorido, um centro de mesa, uma toalhinha, eu coloco ele no início. Dá para fazer uma carreira tranquila, até duas, com esse verde água ainda. Porque tudo é lucro. Quando a gente vai comprar o material, a gente paga por tudo que está aí, pelo cone completo. Então, a gente tem que lucrar o cone completo, não é verdade? Porque sobra pagada é dinheiro pagado. Olha, eu me surpreendi, porque não era muito essa sobrinha, mas consegui. Eu geralmente coloco a sobra que tem menos no início do jogo. É uma dica aí para vocês, principalmente para quem é iniciante. E aquele cone que eu tenho mais, ou que eu apenas abri, eu coloco depois, em maior quantidade, geralmente no bico. Daí, vocês se lembram que este cone amarelo, eu abri ele? Sim, eu abro cones lacrados também para trabalhar com as sobras. Porque eu tinha bastante amarelo ali, no meu estoque. E eu preciso fazer combinações com amarelo também. Eu tinha 566 gramas do amarelo ouro. Ó, se sobrou 133 gramas, eu gastei apenas 431 gramas. Foi bem econômico, né? Eu gostei bastante. Vou colocar o jogo completinho aqui para vocês verem. Quanto que ficou pesando as três peças. Para daí, a gente averiguar tamanho, peso e medida de cada peça individual. Eu gastei apenas 739 gramas de material ao todo. Para fazer um jogo de banheiro com três peças. Vocês vão ver o quanto que é ótimo de tamanho. Isso que é bom trabalhar com as sobras, né? Porque a gente usa aquele material e a gente usa o suficiente para fazer o trabalho. E o que sobra, a gente transforma em outro trabalho lindo e maravilhoso. E a gente lucra de novo em cima daquele material. Porque para valer a pena o nosso trabalho, a gente tem que lucrar. Se a gente trabalhar e não ver o lucro, não conseguir dinheiro para comprar material para se manter. Daí tem que ver alguma coisa que tem alguma coisa ali que não está fechando. Então, o que é sobra para um pode ser uma obra prima muito interessante para outro, né? Eu gosto muito de trabalhar com as sobras porque é tipo uma brincadeira, né? A gente fica naquela expectativa se a sobra vai dar certo, se não vai. Eu vou mostrar para vocês. Eu tive que fazer uma adaptação aí na tampa do vaso para dar certo. Mas consegui, com apenas aquelas 290 gramas, fazer 3 peças e ainda me restar 48 gramas de barbante. Então, vamos pesar peça por peça. Vou pesar aqui o encaixe do vaso. Pesou apenas 195 gramas, um jogo super fácil de fazer. Já vou abrir aqui para vocês essa peça para dar a medida e já vou mostrar os detalhes. Olha, pessoal, que lindo que ficou o meu encaixe do vaso. Ficou muito linda essa combinação, né? Pode ser que alguém aí não goste, mas eu me surpreendi com o resultado. Eu sou um pouco suspeita a falar porque eu gosto muito de amarelo. E o verde água é uma cor que combina com várias cores. Pelo que eu estive analisando aqui, ele combina com cores que a gente nem imagina. Então, eu amei essa combinação de cores. É idêntico ao jogo de banheiro mare, tá, pessoal? Não mudei nada, nem o bico, nada. Só a distribuição de cores mesmo. O bico, o número de carreiras são 5 carreiras verde água, 5 amarelo, uma carreira fechada de verde água e o bico igualzinho a Josi de Paula em cima. Não modifiquei nada mesmo. A flor é a mesma de esquerta. Esse jogo de banheiro é sucesso, muito econômico, rapidinho de fazer. Vale a pena investir na pronta entrega e é muito gostoso também pra trabalhar com as sobrinhas da gente, né? Então, vamos medir quanto que ele ficou de tamanho? Daquela pontinha do encaixe até aqui, a parte de baixo, ele ficou com 53 centímetros de comprimento. E de largura, ficou com 45 centímetros de largura. Ficou bem arrematadinho, ó. Nem se percebe quase os nós. Só que que eu gosto de arrematar tudo e colocar a pérola depois. Pra quê? Pra que não se solte, né? Que às vezes tem gente que engalha a pérola na máquina e pode ser que se solte aí em algum ponto. Então, eu prefiro fazer assim pra garantir. Vou colocar aqui no meu banco. Olha que linda que ficou. Agora, nós vamos pesar o tapete da pia. Ficou com apenas 280 gramas. Super econômico. A gente abre o tapete, ele já fica certinho. E eu fiz pela videoaula da Josi de Paula. Coloquei a pérola número 6 no tapete, no encaixe. Ficou idêntico ao da Josi de Paula também. Vem essa peça, só mudei a combinação de cores. Ó, pra vocês verem como que é tudo bem arrematadinho. Esse é o lado avesso. Vou colocar aqui no meu banco. Porque não é porque é feito com sobras que eu vou fazer uma coisa correndo, não vou arrematar direito. Tem que ter todo um cuidado, né? Se você quer que a sua cliente retorne, você tem que sempre produzir produtos de qualidade. Não adianta só o material ser de qualidade. No artesanato, o acabamento, ele manda muito. Agora, eu vou pesar a tampa do vaso. Essa eu modifiquei. Ficou com 259 gramas. Quase o mesmo peso ali do tapete, né? Porque ela mede. E já vou dizer também quais foram as modificações que eu fiz. De um picô ao outro, ficou com 59 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura. Aqui eu coloquei a pérola 8. Porque não vai machucar a cliente, né? Ela vai erguer e abaixar a tampa do vaso. Vai ficar mais aparente a pérola e não vai incomodar. Aqui eu mudei a parte de cima e a parte de dentro. Na parte de cima, eu fiz 5 carreiras de verde-água, 5 de amarelo. E a Josi de Paula, ela faz apenas 4 carreiras de uma cor e 4 de outra na tampa do vaso. Eu faço aí 5, porque daí eu sei que dá certo em qualquer tampa. Tanto na oval, quanto na quadrada. Não tem problema nenhum. E fica bem caidinha. E na parte de dentro, também fiz modificação. Porque senão meu material não ia dar. Eu fiz como a Josi de Paula ensina, né? Ponto alto, 9 correntes. Ponto alto, 8 correntes. Ponto alto, 6 correntes. Ponto alto, 5 correntes. Ponto alto e 4 correntes. Daí eu parei. Fiz aqui este cordãozinho pra amarrar de regular, né? Pra dar em qualquer tampa. E coloquei a pérola 8. Por que que eu parei? Porque se eu fizesse até aonde ela continua, que fica um ponto alto e uma correntinha, o meu material não ia dar. Ia ficar mais fechadinho aqui, porém meu material não ia dar. Porque sobrou esse aqui, ó. Quer dizer que se eu fizesse um ponto alto e 4 correntinhas, já não ia dar pra completar a carreira. Muito menos fazer o cordão, né? De regular. Como eu queria aproveitar o meu material e como fica bonito a mesma coisa, eu deixei dessa maneira a redinha. Fica uma dica aí pra vocês, que às vezes você tá trabalhando com a sobra e falta material bem na hora de fazer a redinha. E eu queria fazer com o verde, que eu queria gastar o máximo que eu pudesse. Eu queria eliminar o cone. Mas, na verdade, ainda me restou um pouquinho que eu ainda vou usar pra outra peça. Mas, enfim. É uma dica excelente aí, né? Você pode fazer as correntinhas até o número que vocês quiserem. Ali eu paguei com 5 correntes e ficou muito bom. Eu vou colocar lá no banheiro, que lá vocês veem certinho o que eu estou falando. Espero que vocês estejam gostando aí das dicas. E lá eu vou mostrar e já vou me despedir de vocês. E então, pessoal. Quando a gente coloca assim no banheiro, dá pra ter uma ideia melhor do tamanho, da combinação de cores, como ficou. Eu sempre gosto de mostrar. Então, esse é o resultado da minha produção, com as minhas sobrinhas. E aproveitando também o material que eu tenho mais em excesso ali no meu estoque. Espero que vocês tenham gostado dessa produção. É o jogo de banheiro tradicional, o jogo Mari. Ele é sucesso de vendas. Eu falo isso porque é fazer e vender. Se você ainda não fez, experimenta fazer. Olha como que fica a minha tampa. Fica caidinha aqui, mas não fica grande não. Fica bem boa de tamanho. Apaguei essa minha sombra ali porque é de noite. Mas fica bem boa de tamanho. O tapete também. Eu sempre coloco aqui pra ficar melhor pra filmar. Daí eu coloco pra bater a foto pra minhas clientes e higienizo o banheiro tudo certinho. Tá? Eu tinha feito uma faxina, meu banheiro ficou bem limpinho. Daí eu aproveito, coloco aqui e já bato a foto para os clientes verem e já gravo o vídeo aí pra vocês. Dá pra vocês usarem aí sobrinhas. Se não tiver verde mesclado, usa o verde bandeira. Também fica bonito aí. Deve de ficar muito legal. E eu vou mostrar logo a parte de dentro, que é aquela que eu fiz alteração. Ó, aqui tá a cordinha de regular. Ela regula no tamanho que ela quer. E olha como que fica certinho a tampa. Mesmo com menos carreira. Fica a dica aí pra vocês, tá? Ó, aqui a pérola 8, ó. Que daí ela ressalta mais. Mas enfim. Eu já mostrei todos os detalhes. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você que ainda não fez. Pra conferir a videoaula. Eu vou deixar o link do tapete da pia. Depois vocês se redirecionam para as outras videoaulas dele. Mas esse é o jogo de banheiro Mari da Josi de Paula. Ela explica muito bem. E ele é ótimo pra trabalhar com as sobrinhas. Dá de fazer degradido. Dá de fazer colorido. Muito legal mesmo. Então, das sobras ao lucro, né? Quem diria que aquele pouquinho de barbante ia se transformar em um jogo tão bonito? As mãos da gente é como as palavras. Tem muito poder. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da produção aí do Dia das Mães com as minhas sobrinhas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like. Se puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Eu fico agradecida. Um beijo no coração de todos. Ótimas produções e muitas, muitas vendas para todas vocês. E para quem vai presentear sua mãezinha, sua sogra ou alguém com o crochê, também fica a dica aí. Então, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.